Fala galerinha do youtube, ladies, bota aí! Olha o seguinte, ladies! Nós estamos de volta com vocês. Nossa, quase que ele me mordeu. Olha, quando ele abre a boca, ele dá dano, viu? Eu levei um mordido dele, eu corri. Ele não tá abrindo a boca. De onde é que veio esse... Sai, capeta! Vou jogar um ovo de flamingo nele. Toma ovo de flamingo na cara. Nossa, é o flamingo, o filho dele! Aquela ia levar a morrida dele, mano. Que que eu posso fazer? Ih, vai pegar a Mia agora. Não, é tu mesmo! Que bicho chato! Claro, só distanciou um palmo dele, quer que ele pare e andar atrás tu? Por que que esse bicho veio parar aqui? Eu escutei o dentinho dele, viu? Digo mesmo que eu escutei o dentinho dele. Filho de carne aí. Eu vou matar ele? Não, pera, 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 pera. Ele tem carne aí? Vai que a gente consegue domar. Quem tem carne? Quem tem carne? Só tem uma. Ai meu deus, travou. Vai Lorde, tenta você. Já que ele tá me perseguindo, você tenta. Eu não tenho carne aqui. Dá pra dar carne pra ele? Deixa eu tentar encarnar. Tomara que ele tenha. Ah, eu dei. Ah, olha que bonitinho. Ele tá funcionando. Pronto, funcionou já, ó. A Mia conseguiu. Com uma carne? Com uma carne. Caraca, você é profissional, hein? Profissional, hein? Que bonito que ele é. Que bonito que ele é. Velociraptor. Olha. Ele é um Velociraptor. É, é um Velociraptor. Que bonito. Levanta ele aí. Como que levanta? Só que ela de novo. Tu levantou e ele quitou, né? Ô, a Mia, para. Só um clique, mulher. Eu tô com lag. Calma aí. Ah, levantou. Aí, ó. Ninguém tem culpa e tu arranjou uma dona com lag, viu? Ah. Eu dou uma internet. Aí, me morder ainda. Ah, agora tá de lado. Ele é de lado. Agora, cuida. Cuida do Flamin, que afiteu, viu? Dá beijinho, né? Dá beijinho. Dá beijinho. Dá beijinho. Aham. E galera, o que que a gente vai fazer hoje? A gente ia fazer uma outra coisa, né? É, nós vamos começar. E fugiu foi o tiranossauro, né? É, o tiranossauro fugiu. Ele encontrou uma tiranossauro, sabe? Muito rabuda. Exato. Da cauda comprida. E foi ir embora com ela. Oi, Piguetitinho. E a gente ia começar a construir uma... Uma vila. Um centro. Onde todos os youtubers, digamos assim, vão ajudar a construir, né Lorde? Quem? Eu sou eu. Quem? Como assim? Você é assim. O que? A Dinha, o Lucas, o Junior. Mas depois a gente vai fazer isso, pessoal. Então hoje a gente vai dar prosseguimento ao nosso chocobo, né Lorde? O que que você acha? Tem que... Tem que... Eu tenho de corda em mim. Eu vou levar esse daqui e a gente vai ter que cruzar... Tem. Tem que ser de corda? Como assim? Pode subir. Não sei porque você tá levando na corda, senão você pode subir nele. Ah, porque eu acho bonitinho puxar na corda. Esse daqui é a fêmea, tá dele? Só pra avisar. Você tá levando macho. E daí? Você vai botar macho com macho pra esse que nasce feminino, né? Sim, mas esse daí você não ia trazer a fêmea? Aí você traz a fêmea, eu trago o macho e já é. Esse daqui tá quase saindo, que é isso aí. Entra aí, Lorde. Ele é gordo. Deixa eu pegar a cordinha. Como é que o meu passou? O meu passou por cima de quê? Que não foi no portão. Passa aí, Lorde. Vai, menino. Fecha a minha. Ah, e agora eu tô sem a coisinha da minhoquinha lá. Você tem, Lorde? Eu tenho quatro só. Ó, a gente já conseguiu um azul. E um verde. Só que tem um por aí, né? Os dois são machos, não é isso, Lorde? Ih, tem que ter quantos? Hã? Tem que ter quantos pra eles? Ah, nasceu o pintinho. Ah, nasceu o amarelo. Nasceu o pintinho. A gente vai ter que esperar ele pegar. Ajuda aqui, Mia. Ajuda aqui, meu. O bicho não quer entrar, Mia. Quer ver? Ah, pera aí. Pera, pera. Ele tá perreado. É, ele quer entrar, né? Não, Lorde. O que que você tem? Então, anda um pouquinho pra frente. Anda um pouquinho pra frente. Anda um pouquinho pra frente. Não, pra frente não ainda. É pra frente, Lady. Isso, calma. É pra quebrar a cerca. Agora ele não vai ficar bem. Oh, meu Deus do céu. Aí eu bati no... Oh! A mim bateu. Ah, meu Deus. Ele entra na frente. Olha o quebrar a cerca. É, porque ele tá puxando ele. Quebraram. Calma. Dificuldade. Dificuldade. Dificuldade é você. Tá aqui. Pronto. Fecha. Pronto. Porque a fêmea que nascer, se nascer o azul ou verde, a gente bota a fêmea e tira um dos machos daí, entendeu? Que a gente tá precisando de uma fêmea agora? Sim, só que a gente precisa de uma fêmea ou de um azul ou de um verde. Não é isso que eu falei? Então por isso que já deixa os dois aí. Só que nasceu um amarelo. Nasceu um amarelo. Era um colorido. Aí não? Que o objetivo da gente... Será que pra botar eles vai cruzar direto? Eu acho que não. Você tem aí? Não. Tem que colher mais pra vir mais minhoquinha. Não, mas a gente tem mais coisinha. Ah, a minha mochilinha. Cadê? Ahn... Ahn... Não. Só tem coisa normal. A minha sempre quando eu entro nesse pack, a maldito botão ele troca. Ué, tinha comida aqui na minha mochila. Que horror. Não, tem que pegar mais coisinha da minhoquinha pra poder fazer. Não, mas dê tranquilo, dê rapidinho. Eu tenho muito pó de osso aí. What the fuck? Golden. Golden o quê? Olha aí, gente. Olha aí, você pega aí. Golden... Que louco. Que louco. Essa eu nunca tinha visto, não. Nem eu. Ah, os ossos não estão comigo. Acho que eu guardei. Deixa eu pegar os ossos ali. Impressão minha. Eu ouvi mais alguma coisa por aqui. Nossa filha está adolescente. Tá bom assim. Olha, tem duas coisas aqui já feitas. Eu jurava que eu tinha visto mais dinossauros por aqui. Ah, aqui. Nossa, tem muito osso. Achou? E tinha mais dois... Mais duas coisas assim, achei, achei. Tinha mais duas coisas daí, ó. Toma, na cara. É, mais dois negocinho pra cruzar. Aqui... O Lot fica com raiva que eu fico jogando os ovos de flamingo tudo no chão pra dar um monte de flamingo. E aí? Eu saco nos flamingos. Daqui a pouco a gente pisa em flamingo, não no chão não. Mas é que eles são tão bonitos. Vai ser... Ser coisa e eu coisa. Ah, não veio nenhum, viu? Só pra lhe informar. Pois é. De novo. Caramba, tá difícil de ver o bichinho da minhoquinha. Hum, né? Aqui. Uai. Tá vindo, né? O que é que deu que agora não veio mais? Ah, ela tá fazendo jogo duro. Né? Só porque agora a gente quer. Não tá nascendo nenhum. Você, você... Vai, qual é tu pra ver se eu sei o que tô do Nazar? Tô com vinte e quatro já normal. Vinte e quatro. Droplou nenhuma? Nenhuma. Ué? Nenhuma, 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 nenhuma. Bugou essa coisa aqui, foi? De novo, vai. Deve ser bem raro. Não, né? Eita, ó. Não é tão raro assim, não. Porque o troço... Vai acabar as coisas. De novo, eu vou descober. Pai, aqui. Pai, aqui. Não é tão raro. Não é tão raro. Vamos lá. Não é tão raro. Não é tão raro. Aí, não é tão raro. Não é tão raro. Não é tão raro. É tão raro. É muito raro. tá aqui na chamada, e o Razy falou que essa daqui, né, o Razy? A Golden. O que que ela faz, o Razy? Ela tem mais a probabilidade, tipo assim, você põe dois chocobos amarelos pra ele dar o azulzinho. O verde, que eu não me lembro. Mas daí, tipo, ele tem a probabilidade. Tem a chance de vir. Mas ele tem a probabilidade de vir outro amarelo. A Golden elimina essa possibilidade. Tipo, ela aumenta a chance de vir o certo. É, eu só não sei se eles vão coisar agora. Eles vão coisar, primeiro e primeiro. Consumiram. Vamos fazer não? Azulzinho. Então, se é homem ou mulher, né? É. Será que as coisas mudou? Não. É, tem um certo tempo. Ah, mas é pouco. A gente acabou de fazer uma amarelinha ali. É, agora só tem que esperar pra ver se é um macho ou uma fêmea. Porque tem que vir uma fêmea, né? Que a gente já tem dois machos aqui. Dois machos não dá certo. Antes de vir trazer ovelha ou o cavalo também. Então, tem que transferir as ovelhas pra cá. Tem bastante ovelha aí. E também buscar as vaquinhas, né, Mia? Porque tá fazendo falta as vaquinhas aqui. Hum, não é. Quem tá com trigo? Pega lá, minha. Não tem trigo. Ah, eu vou pegar. É, porque a gente já leva, tenta levar logo um monte de uma vez. O que vocês acham? Hum, pode ser. Aqui não tá bom ainda, não. E o que mais a gente ia fazer, Lorde, hoje? Não sei. Eu ainda tenho que estar nessa aqui, ó. Você não terminou aqui. Não tivemos tempo ainda. Lorde, uma coisa que o pessoal pediu pra gente fazer foi pra mostrar como é que a gente faz essas construções, Lorde. Como faz? É, mostrar fazendo as construções. Ensinando a fazer as construções. Ué, teria que ter uma série específica pra isso, viu? Mas o que você acha? Que a gente faria? Ué, mas a gente pode fazer uma série ensinando a fazer construção. Aí depende, se o pessoal quiser. Então, se o pessoal quiser uma série fazendo construções ou coisa do tipo, então, comenta aí, comenta, floda, floda pra caramba aí no vídeo aí, floda. E pede pro seu amigo, pro seu vizinho, pro seu cachorro, flodar também. É, e especificando que tipo de construções vocês querem aprender a fazer, né? Porque a gente faz basicamente de tudo, galera. A gente faz tudo. Que vem na cabeça. Até PixiWash e outras coisas não tem limite aqui. Entendeu? Então, aí o que vocês pedirem, a gente vai ensinar de boa, tranquilo. A gente dá dica de como fazer seu cachorro, mesmo no survival, entendeu? Bora, meu. Vou quebrar aqui e você leva, tá? Pegou o trigo? Tá. Aham. Aqui tem certos lugares que é chato de botar, né? Mas a gente tem que ter paciência mesmo. Venha, venha. Tomara que sigam todos. Não, se não seguir todas, pelo menos as que for, a gente já reproduz lá dentro. Vai, bicho. Ah, parou de seguir. Ô, bichinha burra. Ela se faz... Ó, me dá uma também, ó. Me dá uma também, mim. Dá uma. Isso. Vai do meu jeito. Porque daí ela ficou viciada. Vai na corda. Ô, ô, tem um zumbi, tem um zumbi. Sabe o que ela passa aqui? Vem ovelhinha gorda. Ah, você é gordinha. Passou. Essa aqui passou. Essa aqui passou. Essa aqui passou. Uma, outra. E aí, vai ou não vai? Nossa. Tá difícil. Vem, gordinha. Vem, gordinha. Os ovelhas soltaram. Calma. Vai, 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 vai. Passou. Tá vendo que eu peguei junto, hein? Agora já tem duas. Ah, tem duas aqui pra reproduzir, Lati. Vamos aproveitar e vamos fechar ali. Ah, mas já fugiu tudo, já. É, agora já tem a torna aqui de fora. Ah, o creeper. Agora já fugiu, foi tudo, já. Vamos botar aqui dentro o que der, né? É. Ah, ovelha. Foi chato. É engraçado que a ovelha passa no negócio e o Chocobo não passa. Por quê? Porque o Chocobo tem um bundom, né? É maior. O Chocobo é gordo. Mas a ovelha parece ser mais gordinha do que o Chocobo. Não, o Chocobo são... Não, assim, se eu fosse falar o tamanho do Chocobo do Final Fantasy e uma ovelha, o Chocobo do Final Fantasy é bem maior. Não, o Chocobo é maior. O Chocobo é tipo um avestruz, entendeu? É mais ou menos a estrutura do avestruz. O tamanho do avestruz? Mais ou menos assim. Muito grande. Só que é um pouquinho mais fortinho o Chocobo. Vamos levar mais uma aqui. Venha. Agora a broca é se eu abrir aqui e elas começarem a querer fugir, né? Deixa eu ver pra um tempo falta. Ajuda, Lott. Vamos deixar isso aqui. Falta 700 segundos, Leite. 700 segundos que dá quanto tempo? Não sei. Bom, mas a gente vai esperar aqui um pouquinho a lareia e a gente volta já. Voltando aqui, pessoal. Agora, quer uma coisa estranha, Lott? Qual foi o pintinho que nasceu primeiro? O Chocobo, não foi o amarelo? É mesmo? E o amarelo ainda tá pequenininho. E já o azul que nasceu depois, já tá... Ah, tá. Eu preciso da corda que eu deixei aqui na ovenha. Cadê a ovenha? Vamos lá. Da corda ali, mano. Por acaso, você deu alguma tag pra ele? Tag? Ah. Pra quem? Ah, não tenho nem etiqueta. Ele não vai crescer. Por que não? Eu tô com... Eu tô com coisa... Como é? Com Ayla. E quando eu tô com Ayla, ele mostra o tempo que vai pra nascer, certo? Ah. Só que o nome desse bichinho... O nome desse bichinho tá... Chocobo. Chocobo. E ele não tem tempo de nascer mais. Tadinho, né, pro gato? É Chocobo. Ele vai ficar pintinho pra sempre. Ai, não, é não. Que fofinho. Esse é o nosso bichinho de matão. Vejo... Caraca, é sério. É... É a primeira vez que eu vejo isso. Olha o bichinho de matão. Será que ele... O bichinho gordo, é mesmo. Será que ele já não deveria ter crescido? Ele cresceu e bugou, daí ficou, tipo... Então, ele deveria ter crescido. Ah, tipo... Bugou. Ele vai ficar sem agora, parceiro. Ah, bequeno. Agora tem que tirar o outro. Tira o outro, tira o outro, tira o outro primeiro. Vou deixar aí. Deixa eu pegar isso. Deixa eu pegar isso. Deixa eu só me lembrar uma coisa. Calma. Deixa eu só me lembrar uma coisa. Pronto. Fica amarrado aqui. Você. É, tem que cruzar esses dois aí, ó. Caramba, troca. Ah, tá. É pra mim. Foi aquele. O que foi que a mim fez? É, calma, calma. Ó, deixa eu pegar aquele livrinho. O livrinho tá dizendo assim, ó. É... Coisem. Amarelo é amarelo, é da azul e verde. Coisa, coisa. Ser dois, ó. E os dois aí tem que dar a chance de dar um branco. Uai, cara, eles não querem coisar, não. Eu já dei coisa pra eles. São diferentes. Por quê? Não tô fazendo, não. Não, eles tão comendo, mas não faz, ó. Vai comer tudo e não faz. E... Tão vergonha. Pô, porque esse aqui não tá domesticado. Não tá domesticado, Leite. Ah! Não. Acho que agora tá. Agora vamos ver. Você... Cadê o choco... Ah, nasceu! Não, não sei o que tinha nascer. Nasceu um azulzinho. Nasceu um azul. Mas tudo bem. É que cor que a gente quer? Branco. Branco. Tem que fazer... Tem que... Tem que coletar aquela... Aquela coisa lá que o Minha falou de novo. Que coisa? A gold. A gold. A gold. É, mas então a gente vai fabricar um monte daquela coisinha pra na próxima a gente não perder tempo, né? Aí a gente vai ter que fazer... Pelo menos a gente fez uma conquista aqui que ninguém vai ter. Ninguém vai ter. Um chocobo. Um chicobo. Um chicobo. Um chicobinho. Um chicobinho. A gente vai botar o nome de chicobinho. 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 A gente deveria levar ele como estimação lá pra dentro de casa, né? O que vocês acham? É, ele deveria estar lá dentro de casa. Ele vai ser o... Ah, mas ó, é perigoso em qualquer lugar. Como é que eu pego ele? Vem mexer. Oh, que fofinho. Vem, Cotoquinho. Uai, não tá pegando nele? Tá bom. Eu pôo pra ele, né? A gente levou um susto, viu? Uma fênix. Fênix. Ele deu... Ele deu parabéns pela primeira. Sabia. Cadê o chocobinho? Sumiu. Cadê a cordinha? O chicobo, ai meu Deus. Cadê o chicobo? Sumiu. Ô, Leite, vem pra cá. Menina. Sumiu. Ele cresceu, Lorde. Ah! Não acredito. Sabia que ele ia desbugar. Sou mal. Desbugou. Ah, não. Chicobinho agora é chicobão. Oxi. Ele desbugou e cresceu. Quero mais. Ah, tá. O pessoal tá aqui. Ele... Ele... Ele deu um... Olha, eles vão voando. Ele deu um pouquinho e deu uma coisa de... Nenê. Será que a nossa nenê já é uma moça agora? É, não tem mais becinha. Mas a gente guarda pra próxima, né? Fecha aí minha porta. É, deixa eu guardar ali embaixo, né? Porque o nosso próximo filho já tem um beço. Olha só. É, já deixa aí guardado. Cadê essa mulher? Aqui, ó. Mas toda vez que eu chego, ela só fala isso. Você me trouxe um presente, né? Isso é uma patricinha. Ah, tá mesmo. A minha chará. Isso é uma moça interesseira. Bom, galera. Então é isso aí. Esse vídeo vai ficar por aqui. Não esquece de deixar aquele seu like. Valeu. Até a próxima. Valeu, bichão. E fui. Falou. Oi.